Depois de um bom tempo sumido dos holofotes e até então não cumprindo o prazo de lançamento esperado para 2023, Assassin's Creed Codename Jade reaparece nas notícias e ao que tudo indica, temos agora o seu nome oficial. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Game. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aí rapidinho sobre uma nova informação que apareceu, aparentemente revelando o nome real de Codename Jade. E também outros sinais que reforçam o seu lançamento para algum momento deste ano. Bom pessoal, como todo mundo sabe, a Ubisoft está trabalhando em diversos jogos da franquia Assassin's Creed, o que para mim, como fã e produtor de conteúdo do game, da franquia, é algo muito legal. Mas claro, preocupante quanto ao resultado de tudo isso. Como vocês sabem, eu sou um cara que geralmente torce para o bem até que veja o resultado e de coração eu estou torcendo para que todos esses projetos saiam com saúde, que a Ubisoft não queira adiantar algo que ainda não está pronto e que lance esses jogos no momento certo, polidinho, bonitinho, do jeito que todos os fãs merecem. Aliás, jogos são caros, a galera paga por isso, então merece um produto de qualidade. Já passou da hora de jogos bons surgirem e jogos bugados não serem lançados até que fiquem polidos. Bom, um desses projetos é o Assassin's Creed Codename Jade, que vocês estão vendo aí o fundo do gameplay. Basicamente, é um copia e cola, uma resquinha de Assassin's Creed Odyssey e com uma roupagem e enredo modificado à temática chinesa. Fizemos muitos vídeos sobre o game, caso você ainda não tenha visto, caso você tenha perdido alguma coisa. No primeiro link do comentário fixado, eu vou deixar a nossa playlist para que você possa ver todos os vídeos sobre o game e se inteirar. O diferencial desse jogo é que, por incrível que pareça, isso que você está vendo aí está sendo executado em um dispositivo mobile. Sim, galera, Jade é o primeiro grande jogo de mundo aberto na franquia dedicado exclusivamente aos dispositivos mobile, celular, tablet e tal. Já tivemos alguns testes, muita gente testou, curtiu. Eu não tive essa sorte, infelizmente eu não fui escolhido para testar, mas a real é que muita gente que jogou se espantou porque realmente parece um jogo de console, PC, num dispositivo mobile. O game estava, como eu falei, estava planejado para ser lançado no ano passado, 2023, mas logo após esses mesmos testes com a galera, os desenvolvedores ficaram calados e não deram mais quaisquer notícias sobre o game, sobre o projeto. Vira e mexe, uma outra pessoa vem aqui no canal, nas lives, comentar e perguntar se existem novidades, mas a real é que não, né? Isso, pelo menos, até agora, porque recentemente uma nova imagem oficial do jogo foi divulgada em algum lugar, né? E a galera começou a compartilhar isso nas redes sociais. E nessa imagem nós temos os dizeres, Assassin's Creed Hidden Heroes, que na tradução literal seria Assassin's Creed Heróis Ocultos. Essa imagem está sendo divulgada como sendo o possível nome oficial do jogo. A gente sabe que a Ubisoft tem esse lance de não revelar o jogo oficial até que esteja bem próximo do seu lançamento. Nós tivemos vários jogos com codename não sei o que, XYZ, que depois acabou virando os jogos que nós conhecemos. Então, é possível sim. Eu, sinceramente, ainda tenho as minhas dúvidas quanto a esse aqui, porque se a gente entrar no site oficial do game, até o momento nada mudou. E, inclusive, o logo oficial, né? Ele foi alterado há pouco tempo de codenome Jade para apenas Jade, indicando ser Jade, o nome final do jogo. E agora essa arte promocional trazendo Hidden Heroes é um pouco estranho, mas por hora também não dá para descartar nada, sinceramente, né? Pode ser que eles ainda não tenham mudado nada no site, porque não é a data correta de divulgação. E essa imagem pode até ser um vazamento, eu não sei. Pelo que eu pude ver, isso foi divulgado por alguém num grupo de uma página, e aí a galera está compartilhando. Eu dei uma fuçada, galera, procurando outras informações e tal. Infelizmente, eu só achei no Twitter, né? A galera comentando. E, pelo jeito, como vocês podem ver aqui, olha aí. A licença de Assassin's Creed Codinome Jade foi oficialmente aprovada. E o novo título que marcará o jogo será Assassin's Creed Hidden Heroes, de acordo com uma imagem promocional chinesa divulgada recentemente. Eu não consegui, até o momento, encontrar a fonte oficial dessa imagem. Mas não só essa aqui que vocês acabaram de ver, como outras postagens dizem que a licença foi aprovada. Repito, eu não duvido, mas eu ainda fico com um pé atrás até que a empresa realmente venha e revele e fale, né? É uma notícia rápida, simples, mas, como sempre, eu compartilho com vocês para que você possa ver, saber e debater também da sua opinião, né? Ainda não existe uma previsão de novos testes fechados ou abertos do game, mas eu acredito que tudo isso, junto do lançamento oficial, ainda aconteça este ano. Já que, se a gente olhar publicações recentes, até da própria Ubisoft Brasil, eles comentam sobre... onde, né? Eles comentam sobre as novidades que eles querem trazer este ano e tal. A gente vê Codinome Jade sendo citado. Ou seja, isso, para mim, é mais do que confirmação, que, por hora, a ideia de lançar o jogo este ano ainda é quente, né? Pessoal, como sempre, qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui no canal, então, fiquem ligados, né? E quem for de fora, meu, se inscreva para não perder qualquer novidade sobre a franquia, entre outros jogos também. Serão todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, um feliz 2024 para você. Seja muito bem-vindo. Bora, vamos curtir os jogos que estão preparando para nós este ano.